Trabalhadores em educação da rede pública estadual fizeram na manhã de quinta-feira, dia 9 de maio, uma manifestação em frente à SEC no Centro Administrativo da Bahia. O que motivou a manifestação foi o corte arbitrário do difícil acesso de cinco escolas estaduais. Chamar a atenção para que nossa reivindicação seja aceita, acatada e atendida, por conta da suspensão abrupta de uma gratificação chamada difícil acesso, que já é recebida por alguns docentes há mais de 15 anos na escola. Em algumas outras escolas, não só no Afrique Santiago, mas em algumas outras escolas que fazem parte de escolas que recebem o difícil acesso, a gratificação do difícil acesso, que representa 30% do salário base da gente. Onde o governo não explicou qual o motivo, porque tirou a gratificação, não sentou para conversar com a gente, né? Foge o tempo todo, não dá uma resposta aos professores, uma situação que está desde janeiro, e aí nós estamos aqui para ver se revertemos essa situação, né? Porque os professores estão revoltados e gerou um impacto negativo financeiro na renda das professores muito grande. A APLB Sindicato, que esteve presente na manifestação, acredita que é possível reverter esse corte e garantir o retorno do difícil acesso aos trabalhadores das escolas atingidas pela medida. Nós vamos continuar na luta, nós não entendemos, nós não concordamos, nós vamos permanecer ao lado dos profissionais e das profissionais em educação, dessas cinco escolas, até mesmo porque o governo não alegou, não tem justificativa. Então, nós entendemos isso como uma perseguição, um desrespeito aos profissionais em educação. Nós vamos insistir e, com certeza, nós vamos conseguir dobrar o governo. Então, nós gostaríamos que o governo se sensibilizasse, chamar a decisão do secretário de educação, do governo do Estado, nosso governador Rui Costa, nosso parceiro, para que retorne essa gratificação. E depois vamos conversar em outras formas. Mas, neste momento, nós precisamos que o governo se sensibilize, chame a APLB, chame os professores e resolve esse problema. Muito fácil, basta querer.